. 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 Boa! 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 Vai, Gabriel! Vai, Gabriel! Vai, Gabriel! Vai, Gabriel! Vai, Gabriel! Boa! Tira, tira! Tira a rata! Boa! 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 Tira, tira! Vai, Gabriel! Isso! Boa! 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 Boa na cor prajar! Porra! Porra! Ao pé! Boa! Boa! A menina da mão! A menina da mão! عة!!! A menina da mão! Cl söyledam a manovas! A menina Questo! Vem Miguel, vem Miguel, vem Miguel Aí tá bom, aí tá bom Aí Vai Miguel É Vai Miguel Vai Miguel Vai Miguel Vai Miguel Vai Sobrar, vai Sobrar É Tu, É Tu Rafa, É Tu, Rafa Bora Olha o braço aí, eu tenho que ir Bora, gente, tá te gostando, não Volta, gente Volta Volta Rafa, Tu é o Último Homem, Rafa Tu é o Último, hein, Rafa Vai Isso Aplausos 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 Bates K! K! Temos C fuerte É gol, é gol, é gol Marcos Gutt, não deixa chutar não, não deixa chutar pô! Não deixa chutar, pô! Estou falando pra mim, deixou chutar pô! Caralho! Amém!